Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Fátima Souza do grupo Facilite Services e hoje estou aqui na TOTUS conhecendo essa sede maravilhosa que fica aqui na Avenida Brasleme, em Santa Ana e hoje aqui eu vou entrevistar dois alunos, que é o Roberto Vilaronga e Adriana Hidalgo então assistam os nossos vídeos, tá? Obrigada! Roberto, agradeço aí pela tua disponibilidade de tempo, pela tua disposição em nos ajudar para mais um vídeo no nosso canal de YouTube então eu queria que você começasse essa entrevista falando um pouco sobre você, tua formação e o que você faz aqui? Olá, eu sou o Roberto, sou carioca, tenho 31 anos, sou administrador, formado em gestão de processos também pela Fundação de Doutor Vargas e trabalho na TOTUS a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, atualmente temos 7.500 funcionários vulgo clientes na nossa área e a TOTUS hoje tem mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil na qual a área de facilities tem a função de administrar, gerir e a minha equipe e eu participamos dessa gestão cada vez mais com processos de inovação, de tecnologia participação colaborativa e sempre pensando com foco no cliente Em toda grande empresa temos inúmeros desafios como o Facilites aqui na TOTUS o principal desafio hoje em dia, além de educar, ensinar, orientar a gente tem um processo muito forte de aculturamento da nossa área explicar o que somos, o que fazemos, como fazemos e com isso a gente agregar as pessoas, fazer com que elas sejam fontes de participação também da nossa área que elas possam colaborar de alguma forma direta e indireta aqui na TOTUS então a gente continua sempre com esse pensamento muito contínuo de trazer inovações e melhorias facilitando a vida de todo mundo aqui dentro para isso a gente criou alguns projetos que estão em andamento, outros funcionando como o dia de limpar a mesa, então cada área tem esse dia de poder fazer a limpeza das suas mesas a gente tem um projeto muito bom de comunicação entre as áreas onde cada pessoa de uma área tem uma comunicação direta com a gente formando um grupo único de e-mail, de whatsapp para conseguir fazer essa comunicação interna dos nossos projetos de Facilites como se fossem olhos nossos espalhados por toda a empresa a gente tem um projeto muito bacana que deve ser lançado em breve que é o projeto de canecas, onde a gente substitui o copo plástico de máquina de café por uma caneca que você pode utilizar várias vezes gerando assim economia e sustentabilidade A TOTUS ela vem, ela dá esse espaço para a gente criar, inovar e é por isso que a gente está sempre nesse sentido Fala daqueles projetos super legais que você foi me contando durante a visita, por favor Sim, a TOTUS ela, como eu disse, ela dá esse espaço para a gente poder criar para a gente poder abrir então a gente tem espaços aqui onde a gente pode ter a colaboração participativa onde o funcionário pode de fato descansar, pode fazer uma leitura a gente tem espaços onde a gente cria parcerias com outras empresas onde a gente consegue agregar o material físico das empresas com o espaço colaborativo e assim fazer com que o nosso funcionário tenha o benefício da TOTUS a gente tem um projeto bacana com uma marca, com uma grande empresa de café na qual ela distribui as suas máquinas e a gente consegue disponibilizar o espaço para que o funcionário tenha um bom café, que ele consiga ter uma boa experiência de café espaços dinâmicos com mesa de sinuca, com mesa de totó, com videogame espaços de silêncio para a pessoa poder relaxar, ler um livro espaços dinâmicos que geram não só qualidade de vida para o funcionário, disponibilidade mas que também agregam muito no que ele faz, no que ele pratica aqui dentro da TOTUS você comentou também sobre projetos sociais de refugiados, acabei de ver um rapaz aqui com síndrome de Down passando também, um senhor também que você falou que tem 70 e... 75 anos tá, fala um pouco para a gente, isso é muito legal a área de facilities hoje ela é dinâmica, é uma área muito grande e a gente tem não só funcionários mas a gente tem também terceiros e também temos uns projetos de inclusão social o primeiro projeto é o Geração Sênior, onde a gente tem uma pessoa de 79 anos que ele é o nosso mensageiro, ele é responsável por todo o malote, documentação da TOTUS e também pelos motoboys, a gente tem um projeto inclusivo chamado Couch of Me ou Couch Comigo que a gente agregou na nossa equipe uma pessoa com portadora, portador de necessidade de síndrome de Down na TOTUS e ele hoje é uma das pessoas mais queridas e conhecidas aqui da TOTUS a gente tem duas pessoas que são refugiadas, uma do Congo e outra da Níbia e eles trabalham aqui conosco também na área de facilities, agregando, aprendendo e além do mais a TOTUS ela é apoiadora do IOS, que é o Instituto de Oportunidade Social que hoje em dia profissionaliza e emprega jovens que estão à margem e jovens que têm muita vontade de trabalhar desde cedo então a gente tem esses projetos sociais aqui na TOTUS e estamos sempre abertos a ter mais projetos a conhecer novas modalidades para poder aplicar aqui dentro também é notório o crescimento da área de facilities no Brasil nos últimos anos e com isso a gente vê que muitos profissionais chegaram na nossa área e a dica que eu deixo para quem está chegando na área de facilities ou então para quem está querendo entrar na área de facilities é básica é aperfeiçoamento, buscar aperfeiçoamento, buscar um bom curso, buscar uma boa especialização ler bastante, networking, fazer com que você aprenda cada vez mais hoje em dia assim, como qualquer outra área, você não vai para frente se você não entender como ela funciona e a área de facilities é uma área com muitos nuances com muitas matérias a serem estudadas, a serem pesquisadas então a dica principal é, se profissionalize, procure uma boa especialização, um bom curso e com certeza o mercado de trabalho ele voltou a se aquecer e você com certeza pode conseguir algo na área de facilities Olá pessoal, então finalizamos aqui as entrevistas na TOTUS procure saber mais sobre essa empresa que é fantástica vocês viram os projetos que eles fazem aqui, a estrutura deles é maravilhosa estou aqui visitando a sede e vamos colocar também algumas fotos no nosso vídeo então procure saber um pouco mais sobre a TOTUS e até se candidate às vagas que eles têm aí que será uma oportunidade muito legal para vocês se você gostou do vídeo, curta aí para nós, inscreva-se no nosso canal para receber todos os outros vídeos também e consulte o nosso site sobre os nossos cursos www.facilityservice.com.br muito obrigada e até a próxima e até a próxima e até a próxima